Super Fiat Quando a concessionária é super, faz toda a diferença na hora da negociação. Olha, não tem tempo quente aqui na Super Fiat. O Ricardo tá aqui pra garantir o melhor negócio pra você. Pode trazer a sua proposta, pode trazer o seu usado, que você vai sair daqui dirigindo um Fiat zero quilômetro, tô certa? Com certeza. Assina embaixo, né? Assina embaixo. Então venha, correndo. Tem que aproveitar. Agora dá uma olhadinha nessa oferta incrível que a gente selecionou desse lote. Siena. Siena Fire, tá procurando um carro com porta-malas, um carro pra família, pra viagem, pra bagagem. Espaçoso. Enfim, espaçoso, um carro confortável. Siena Fire que já estava barato, tá mais barato ainda. Me conte tudo, então. Dá uma olhada. R$25,990 no Siena Fire. R$25,990. Agora tem que vir correndo, porque realmente, Siena Fire eu tenho poucas unidades nesse valor. Acabando esse lote eu não tenho como fazer esse valor pra outros modelos. Então tem que vir correndo pra cá, porque últimas unidades mesmo. São poucas unidades no estoque, então você não pode ficar de fora. Vem correndo, aproveitar, vem conhecer o carro, fazer o test drive, tecnologia, conforto e espaço. O Siena pode te oferecer tudo isso. E a Super Fiat que vai te vender. Em dois endereços... Isso mesmo. Manoel Ribas, próximo ao portal, que é essa loja, aqui em Santa Felicidade. Certo. Telefone 32219000, que vale pras duas lojas. Legal. E o site é fiatsuper.com.br. Aproveita, Super Fiat.